Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Venho através desse vídeo de hoje trazer uma informação muito importante sobre a realização das convenções partidárias. Estou vendo aí nas redes sociais alguns partidos transformando o ato de convenção partidária em um show. Nós não podemos transformar a convenção em um ato de campanha, em um ato de propaganda eleitoral. A convenção partidária faz parte do processo eleitoral, ela exige procedimentos a serem cumpridos para deliberação sobre formação de coligações majoritárias, sobre a escolha dos candidatos, mas a convenção é um ato interno do partido. Eu não posso transformar a convenção partidária em um ato externo, até porque nós temos que tomar muito controle em relação às falas, se vai ter ou não pedido explícito de votos. Então, quando eu veiculo isso, por exemplo, em uma rede social para todos, quando eu faço uma reunião e todos estão ali participando, toda a sociedade está participando, toda a comunidade, todo o município, eu corro riscos. Então, é importante que a convenção seja um ato interno, de fato, intrapartidário, não posso transformar a convenção em um comício, não posso ter ali pedido de votos, não posso transformar a convenção partidária em uma churrascada, em um evento de feijoada, temos que tomar cuidado em relação a isso. A convenção é um ato interno, a convenção é um ato intrapartidário e, por isso, como tal, deve respeitar os preceitos de propaganda eleitoral. Conforme a gente observa no artigo 36A da Lei das Eleições, eu não posso ter pedido explícito de votos antes da data consignada para início de campanha, tá bom? Então, alguns têm me questionado sobre a transmissão pelo YouTube, não indico, apesar de nós termos ali pessoas, ah, mas é liberdade de expressão, ok, mas não indicamos, porque nos empolgamos no ato de convenção partidária e ali podemos extrapolar limites. Então, cuidado, não transformem a convenção partidária em um ato de campanha eleitoral antecipada, tá bom, pessoal? Cuidado nos discursos, muito cuidado com as falas, é importante fazer um roteiro para não se perder também, tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!